O cara bateu no carro que ele estava. Geral saiu, o seu grato se bateu. O seu grato se bateu na banca. Que gosto é empolgação. Ah, ele procurou o Lourenço. Muito bom. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Foi entrar no cacapolo. 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 Eu acho que ela tem um time. 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 Eu acho que ela tem um time.